Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês a arandela linear de LED da casa Luster. Essa é a arandela no tamanho de 1 metro, mas tem também esse mesmo modelo no tamanho de 57 centímetros. Caso você também queira ver, é só clicar no card aqui em cima. Essa arandela está disponível em duas cores, na cor preta e na cor dourada. O LED dela fica embutido na parte de trás, que dá todo o charme, e ela é bem fina, tem apenas 2 centímetros de espessura. E essa é a parte que fica fixa na parede e os fios de energia, lembrando sempre de desligar a rede elétrica antes de fazer a instalação e de preferência fazer com o profissional da área. A cor da lâmpada é de 3.000 kelvins, que é a cor branco quente mais puxado para o amarelo, que traz mais conforto e sofisticação para o ambiente. Essa arandela é super moderna, então você pode estar utilizando em vários lugares, como lavabos, no quarto, na sala, corredores, enfim, onde você colocar ela vai ficar incrível e vai dar todo o charme. E se você gostou, é só clicar no link abaixo para garantir já o seu. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos produtos e novidades e promoções.